Boa noite, o Globo Repórter nos leva hoje ao país do bem viver, o menos corrupto, menos violento e mais alfabetizado da América Latina. Nas cidades, uma vida sem pressa, nenhum engarrafamento e internet de graça em qualquer lugar. Nas escolas públicas, um computador para cada aluno. Na mesa, a melhor comida do mundo, carne de fama internacional, pescados fresquíssimos, iogurtes, doce de leite, pães, vinhos deliciosos e até azeites, tudo produzido na própria terra. No campo, paisagens deslumbrantes e um litoral para lá de charmoso. Se você está achando tudo isso muito distante, saiba que estamos falando de um povo vizinho. O programa desta noite é uma coprodução com a RBS TV Porto Alegre, a filiada da Rede Globo. Mas afinal, que país é este? Bem-vindos! Estamos no Uruguai. Um país fascinante. Terra do Pampa, que se estende sem fim. Do rio mais largo do mundo. De um litoral cheio de luxo. Personalidade. Do assado na brasa. Do doce de leite. E do mate. Um lugar onde a gente não percebe pressa e nem corre-corre. Ao desenhar o seu mapa, o Uruguai ajudou a definir parte de nossa fronteira. Acontece que essas terras, banhadas pelas águas doces do Rio da Prata e pelas praias da costa atlântica, sempre fascinavam. Entre os séculos XVI e XIX, espanhóis, portugueses e até brasileiros brigaram por elas. Agora o Uruguai chama a atenção de novo, mas não de conquistadores. Ele é o queridinho da vez de quem quer ver ou morar num país onde se vive muito e como antigamente. Montevidéu nem parece capital de um país. Tem mais jeito provinciano que cosmopolita. E olha que metade da população uruguaia vive aqui. Entre as ruas, sem engarrafamento, rodeadas por árvores, exibe um dos caminhos mais charmosos da cidade. A Rambla, esse calçadão com 20 quilômetros, debruçado sobre o Rio da Prata, que liga a cidade colonial à cidade moderna. Aqui não tem blackout, nem engarrafamento. E os motoristas encontram nas ruas mais gentilezas que faróis. A capital uruguaia tem um ar de nostalgia espalhado pelos jardins, casarões e prédios que exibem na fachada estilos arquitetônicos dos últimos dois séculos. O Teatro Solis é uma das construções mais lindas da cidade. O Palácio Salvo, com suas torres que lembram o gótico e chegam a 70 metros, já foi o mais alto da América do Sul. E é uma fonte mágica que, diz a lenda, realiza apenas um desejo, amor. A ela não são dadas moedas, mas cadeados com nomes de apaixonados. Eles representam o desejo de amantes que sonham em ficar juntos para sempre. E quantos amantes já fizeram pedidos à fonte. E no meio do caminho há uma porta, antiga, imponente. É a porta da cidadela. O que restou da muralha que protegia Montevidéu colonial de 1714. Nas ruas, o que se vê é uma tranquilidade que impressiona. E o que se sente é um cheirinho de fumaça no ar. Sempre tem um fogo pronto para preparar o prato preferido de quem mora aqui. O assado é orgulho nacional, que envolve tradição e técnica. Diferentemente ao que estamos acostumados no churrasco brasileiro, o assado uruguai é feito com lenha e não com carvão. E isso faz toda a diferença, garantem os parrigeros. Santiago, que gosto a lenha dá à carne? O gosto, a fumaça, o calor é outro. O mesmo corte de carne, mas se assado com carvão, não sai o mesmo. É totalmente diferente. Enquanto controla o ponto das carnes, Santiago me conta que aprendeu tudo com o pai, ainda quando era pequeno. E um dos orgulhos... É a batata doce glaciada. Irresistível. E o preparo é quase um ritual. Bastante açúcar. E agora o segredo, que isso é sensacional. Essa hora é sensacional. Olha o barilhinho. É uma festa. Todo mundo comemorando a batata. Assada e ela fica crocante na parte do açúcar. Realmente simples, mas deliciosa. Na grelha vai um pouco de tudo. Carnes, linguiças, miúdos, pimentões, abóboras, cebolas e tomates. Produtos que vêm direto das grandes e tradicionais instâncias e das pequenas propriedades rurais. E o Uruguai está cheio delas. Com pessoas que vivem da terra, do que colhem dessa terra fértil e generosa. São lugares de lindas paisagens, com casinhas distantes e povoados, que são uma graça. Esse é o povoado Éden, onde vivem 200 pessoas. Não há calçamento nas ruas nem na praça. Há uma igreja, casas e um silêncio surpreendente. Em lugares assim, vivem cerca de 200 mil agricultores, que cultivam principalmente uvas, arroz, laranja e legumes. E que não faz muito tempo, começaram a dar espaço também às oliveiras. E são elas que dão esse jeitinho de talha às pequenas colinas uruguaias. Uma vez por ano, as árvores ficam repletas de azeitonas. E a colheita é feita com todo o cuidado, como um carinho, manualmente, para não machucar as frutas. Essas azeitonas demoraram um ano para estar no ponto de colheita. E o bom é que nós chegamos aqui bem nesta época. Elas vão dar origem a um azeite extra virgem. E aqui está a minha parte na colheita. Uns 9, 10 quilos de azeitonas. O suficiente para produzir um litro de azeite. As azeitonas vão direto da colheita para a moagem. O aroma liberado durante o esmagamento da fruta é um perfume. E foram as azeitonas que levaram de volta ao campo Isabel, a engenheira química que se especializou na arte de degustar óleos. Agora nós vamos degustar um azeite. A Isabel vai mostrar como é que é esse processo. Vamos lá, Isabel. Perfeito. Primeiro o que fazemos é servir uma quantidade pequena de azeite. Isabel me explica que preciso girar para aquecer um pouco, pois o azeite é bom consumir aos 28 graus. Sim, como um suco de fruta. E nessa degustação, ao contrário do vinho, o azeite, a gente engole. Todo o sabor a gente sente na boca e o picante, que é uma virtude do azeite, ao contrário do vinho, que é um defeito, a gente sente na garganta. Então, só engolindo com a vantagem que não ficamos bêbados, borrachos. Não, você pode beber tudo o que você quer. Mais do que uma profissão, Isabel faz dessa atividade um estilo de vida. Ela cuida das azeitonas, do equilíbrio dos olhos. E olha com orgulho as oliveiras, que formam a paisagem que ela ajudou a mudar. A terra é fértil e o mar oferece fartura. Grande parte da boa comida que vai à mesa vem dessas águas geladas e agitadas. As feiras, todos os dias, oferecem a pesca da noite. Camarões, lagostas, peixes, lulas. Tanta opção que fica difícil decidir o que levar. De olho nessas banquinhas, também ficam eles, os velhos lobos do mar. Descobriram aqui a vida mansa de quem não precisa mais pescar. Mergulhos, fleches e peixes. Se não fossem as gaivotas, seria um paraíso. Mas nada é perfeito. Qualquer descuido, lá se vai um peixe. O uruguaio gosta tanto, mas tanto do sabor do mar, que tem chefe colhendo algas para incrementar receitas. Luciano, que vive em Punta del Diablo, busca entre as pedras as algas verdinhas que usa para preparar suas especialidades. É como se fosse uma horta. Sim, mais ou menos. Natural. Ovos, farinha e algas frescas bastam para fazer os raviolis, que recheia com ricota e queijo parmesão. E algas bem picadinhas. A alga pode ser um dos alimentos do futuro e tem muitas vitaminas. A única coisa que temos que fazer é cuidar da natureza. Desidratada, ela também serve de tempero para a salada. Com frutos do mar, é claro. Tudo muito curioso, muito delicioso, com gostinho do mar. Amei. A comida é diferente. Muito bem. Vou levar a receita embora. Seguimos viagem pelo oeste do Uruguai, para conhecer Carmelo, na região dos Vinhedos. Uma ponte que parece enfeite, de ferro pintada de vermelho, recebe quem chega à cidade. Os moradores de Carmelo se orgulham de suas tradições e da vida generosa que leva. Ou melhor, deliciosa. Cheia de sensações e opções não só para ganhar, mas para celebrar a vida. O Uruguai tem muitas receitas para conquistar o paladar e colocar na mesa produtos de qualidade. O doce de leite é um dos melhores do mundo. E o queijo produzido aqui também está conquistando fama. Queijo parmesão fresco e saboroso. O luxo aqui está nas mãos que amassam o pão. E depois de assado, vai à mesa macio e cheiroso. Acordar e encontrar uma mesa servida assim é um mimo para os olhos e para o paladar. Bom dia! O que mais você gosta nessa mesa de produtos uruguaios? Eu gosto demais de iogurte. Muito rico, sim. Muito rico. Desde menino, provo iogurte assim. Em copo de vidro, natural e caseiro. E o clássico da Argentina e do Uruguai. Doce de leite. Todas essas delícias são produzidas em pequenas propriedades chamadas de fincas. Lugares de lindas e tranquilas paisagens. E elas ganham ainda mais charme com seus parreirais. Que fazem molduras, construções antigas e bem preservadas. Elas guardam cantinas centenárias e refinadas. Nos tonéis de carvalho, um dos orgulhos do país. O vinho taná. A enóloga Valéria Ciola me explica que o taná é uma especialidade dos uruguaios. Um vinho forte, de personalidade. Que harmoniza muito bem com os queijos uruguaios mais suaves. E nessa mistura deliciosa de pães, vinhos, queijos e presuntos. Aqui se produz um pouco de tudo. O que isso tem a ver com a cultura do Uruguai? E muitíssimo, porque o Uruguai é um país agrícola. Quem nos visita, creio que pode ter uma experiência sensorial única. Nós recebemos, temos as adegas, os vinhedos. Podem degustar os vinhos, acompanhados com nossos queijos. Nesse lugar cheio de história, e com uma mesa linda dessas, a conversa vai longe. Os uruguaios adoram receber visitantes para degustar, mas também para se deliciar com esse estilo de vida que mistura dias sem pressa e sensações. Saúde tem a ver com a boa vida, o estilo de vida uruguaio. Sim, desfrutamos muito de tudo que produzimos. E todas as coisas que fazemos, fazemos com muito carinho em pequena escala. Você conhece vinho então desde que era muito pequena? Sim, molhavam a minha chupeta no vinho. Uruguai, alguns dos melhores indicadores da América Latina estão aqui. Neste país, as mulheres vivem em média 78 anos, os homens 74. É considerado o país menos corrupto, o mais alfabetizado e o menos violento. E ainda está na lista dos 40 melhores países do mundo para se aposentar. Uruguai, atualmente, tem tido 10 anos de crescimento econômico muito importante, inclusive com alguns anos com taxas perto dos 7%, taxas nunca vistas no Uruguai. Isso tem permitido, digamos, a melhoria da vida, a diminuição dos índices da pobreza. É um país tranquilo, o estilo de vida é mais sossegado e temos os atrativos culturais. Claro que ajuda a ser um dos menores países da América do Sul e ter apenas 3 milhões e 300 mil habitantes. Mas os uruguaios souberam com maestria tornar atrativo o seu pequeno país e ensinam missões preciosas. Carlos Vilaró, um dos artistas mais famosos da atualidade, vai completar 90 anos em novembro. Ele é um exemplo de vitalidade e simpatia. Um homem amável e cheio de histórias. Conta que com as mãos que hoje pintam telas, começou a erguer a própria casa. Essa construção enorme, apoiada sobre o rochedo, chamada de Casa Pueblo. Erguido como um monumento ao sol, é um dos locais mais fotografados do Uruguai. E até inspirou o poetinha Vinícius de Moraes. Aqui ele mora com seus gatos, tem seu ateliê e uma vista deslumbrante de Punta del Este. Pergunto qual o segredo para uma vida longa e feliz? O segredo está primeiro na generosidade, no prazer de saber doar, no encontro com as pessoas e amá-las. Eu sou um homem feliz. Felizes também são esses casais. Para eles e para a maioria dos uruguaios, vale a máxima que normalmente usamos em tom de brincadeira. Está estressado? Vá pescar! Malaquias e Rosa, Oswaldo e Agostina, são amigos e pescam juntos há 50 anos. Bem-humorados, eles contam que não abrem mão de dias assim para descansar. Que a felicidade vem de coisas muito simples. Tomamos mate, comemos assado, tomamos vinho e desfrutamos da tarde pescando. Pescam em um lugar que no Uruguai se chama de paisagem protegida. E existem muitos. Aqui a interferência do homem tem limites. Não pode colocar em risco a vida silvestre, nem modificar a paisagem. Até porque, esse é um paraíso para aves migratórias. É um espetáculo ver a laguna de Rocha, tão pertinho do mar. Uma harmonia, uma simbiose que foi produzida ao longo dos anos e queremos ir conservando. Porque é bom ao bem-estar dos seres humanos e da natureza. E um pouco é a proposta do país que estamos preservando. Marion também é muito ligada com a natureza, principalmente com as plantas. Tem um coração tranquilo e mostra com orgulho as suas receitas de vida. Esta é uma planta muito procurada pelas mulheres. Porque cura celulite, centelha asiática. Formada em botânica aos 70 anos, ela decidiu não parar. Na lojinha de chás e ervas medicinais, recebe os amigos e transmite os conhecimentos que aprendeu com os antepassados e que aprimorou na faculdade. É feliz aqui, nesse encontro de saúde com as plantas. É meu pensamento. Penso que não passamos uma única vez por este mundo, que passamos muitas vezes. Então as coisas queridas são tão queridas que parece que vieram de muito tempo antes. Eu as tenho incorporadas comigo de muito tempo. Estou muito contente com o que faço. Estou muito contente com o que faço. E as plantas, elas podem curar mesmo? Sim, claro que sim. Para esse grupo, felicidade e vida longa tem a ver com atividade, convivência e o prazer de fazer o que gostam. Normalmente se encontram em associações como essa, que reúne 600 pessoas. Eles pagam uma pequena taxa e têm direito a uma infinidade de cursos, como línguas, artes, canto, tai chi chuan. Mas as aulas mais disputadas são mesmo as de informática. Aqui elas aprendem a usar o ratom. Para nós brasileiros, o mouse. Essa linguagem que nós, idosos, teremos que conquistar para que possamos nos entender com nossos filhos, netos, enfim, com as gerações mais jovens. Quando pergunto como o grupo se sente, as frases são sempre curtas e definitivas. Hoje me sinto livre, viva. Me sinto bem, espiritualmente e fisicamente. Vontade de viver que chamou a atenção da Universidade da República de Montevidéu. Em primeiro lugar, se costuma dizer que o envelhecimento da população é como um perigo para a sociedade. Isso não é certo, é falso. O Uruguai não está em nenhum perigo com o envelhecimento demográfico. O Brasil vai envelhecer muito nas próximas décadas do ponto de vista da sua população. Vai ser, creio, o país que mais vai envelhecer no mundo do ponto da velocidade. Na realidade, isso é uma oportunidade. Jaleco branco, laço azul no pescoço, Valentino, 10 anos, é uma das quase 300 mil crianças que usam o mesmo uniforme do tempo de seus pais. A diferença entre as gerações é que agora os alunos descobrem o mundo em segundos pela internet. Todos eles estão nos mostrando imagens do Brasil. Olha aqui, o que você encontrou aí? Onde é? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é lindo. A ideia é fazer com que o computador deixe de ser um privilégio para se tornar um direito. Todas as crianças maiores de 6 anos, quando ingressam nas escolas públicas aqui do Uruguai, elas ganham um computador e acesso grátis à internet. Além de pesquisa, o computador é usado para a leitura, lições de casa e, claro, nas horas de folga, eles aproveitam para jogar. Isso é um elemento que lhes permite descobrir um mundo desconhecido e também lhes permite aprender. E o professor tem que acompanhar essa mudança. E as crianças, às vezes, nos ajudam muito mais rápido na aprendizagem. O projeto começou há 6 anos e, além dos computadores, é oferecida a manutenção. As crianças não precisam andar mais que 300 metros para acessar a rede. Aliás, todas as praças, parques e prédios públicos têm internet livre e de qualidade. Um serviço que é oferecido de graça também pelo comércio. A aula acabou e a família do Valentino está reunida aqui na praça. E as crianças, ao invés de estarem por aí correndo, olha só, no computador. Vamos ver. Valentino, dá para conectar a internet aqui na praça? É uma ferramenta fácil de utilizar. Permite navegar pela internet, buscar coisas úteis, programas. Você sabe usar o computador como o Valentino? Me ensinou o Valentino. Os computadores fazem parte dos planos para capacitar quem começa a vida no Uruguai. No tempo do seu Luiz, não existia essa facilidade. Ele já está aposentado, mas também faz parte de um plano. E voltou ao trabalho, desta vez, para ensinar, na prática, tudo o que sabe sobre construção civil. Sou jovem ainda, penso, com 64 anos e quero fazer algo. E o que melhor que ensinar quem não sabe para capacitar as pessoas que entram no ramo pela primeira vez. Os aposentados uruguaios ganham em torno de 15 mil pesos mensais. Pouco mais de 1.600 reais. Quando voltam ao trabalho, nesse projeto do governo de compartilhar experiências, quase dobram a renda. Recebem 12 mil pesos por 20 horas semanais. Era um desperdício ter gente com experiência. Os mestres de obras aposentados em suas casas sentados, tomando mate, quando poderiam estar dividindo o seu conhecimento com outras pessoas. Por enquanto, são apenas aposentados da construção civil. Mas a ideia é chamar mestres de outros setores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Casi dos siglos atrás, en la bahía de Montevideo, Uruguay, los señores Lafona y Carreras Desarrollaram e construíram os primeiros muelles privados na Rambla Portuária Dos generações mais tarde, o puerto de Montevideo Ha crescido e evolucionado Até se convertir em um puerto multipropósito Recebendo carga e passageiros Desde países de todo o mundo Posicionando-se como um puerto hub natural de distribuição Não só para o Mercosur Sino também para toda a América Latina Porto livre Com um regime único e innovador na região Donde os bens se desplazam livremente Em trânsito Dentro do porto Sem autorizaciones especiales Mercaderias almacenadas por tempo indeterminado Sem perder seus certificados de origem Usuários operando seus bens depositados Como se fossem uma extensão de sua empresa Conocido como a Suiza de América Uruguai cimentou seu desenvolvimento Em seu forte arraigo democrático E em sua sólida e compacta economia Transformándose em um país Creíble e confiable Su ubicação geográfica Lo convierte em um ponto estratégico em Latinoamérica Sendo um gateway natural para o Mercosur Ofrecendo serviços de qualidade A custos competitivos E com um estilo de vida europeu Lograus La essência da logística Serviço brindado com eficiência e qualidade premium Atenção personalizada A experiência de décadas Ao serviço de nossos clientes Pioneros e innovadores Brindamos soluções boutique para cada cliente Excelência desde a recepção de mercaderia Até a sua entrega em destino final Um legado logístico Que perdurará com o tempo O símbolo internacional de excelência e rapidez Por mais de duas décadas Lograus Ha brindado seus serviços A os clientes mais importantes do mundo Desde a muralla china Até a estatua da liberdade Passando por o Palácio Salvo Eficiência E por sobre todo Puntualidade da entrega Se é Lograus É urgente Lograus La elite da logística Quem visita a colônia de sacramento Nunca mais esquece É um lugar onde não é preciso fazer quase nada para se encantar Basta caminhar E admirar essa volta ao passado Com certeza As lembranças vão guardar para sempre a cidade dos plátanos E das casas antigas e seus lampiões Tão linda que parece uma aquarela Tão preservada que foi declarada pela Unesco patrimônio da humanidade Das ruas estreitas A mais famosa é a Caja e de Los Suspiros Era aqui que no passado Marinheiros buscavam companhia Antes de partirem novamente para o mar Hoje É ponto de encontro de turistas Que vêm admirar as casinhas baixas De cor vermelha Rodeadas por pedras irregulares E gastas pelo tempo Colônia ainda guarda as memórias de sua origem Uma fortaleza fundada por portugueses no fim do século XVII E os canhões que enfeitam as calçadas São lembranças das disputas entre os portugueses e espanhóis Que por quase um século se alternaram no poder As construções revelam essas disputas históricas Casas portuguesas de pedras do período colonial Ficam lado a lado com moradas em estilo espanhol De tijolos e com varandas Às vezes até confundem conceitos arquitetônicos A arquitetura linda e preservada Esconde segredos da luta entre espanhóis e portugueses Esta igreja, por exemplo, em estilo espanhol Esconde embaixo do reboco branco Uma igreja portuguesa feita de pedras E isso é bem visível lá dentro As paredes e colunas de pedras foram construídas pelos portugueses No século seguinte Chegaram os espanhóis E deixaram tudo liso e branco Preservar e brincar com o tempo É uma das especialidades de Colônia Os uruguaios mostram que o tempo revela outras possibilidades O carro que não anda mais não foi para o ferro velho Virou floreira para enfeitar a rua e a casa de época Ou já pensou em jantar em um lugar exclusivo como esse? Para deixar tudo ainda mais cheio de graça O gosto de muitos moradores parece ter sido feito sob encomenda A quantidade de carros antigos circulando pelas ruas também é atração aqui em Colônia Eles são muito bonitinhos e combinam com a cidade E nós somos convidados a dar uma volta num desses carros Esse aqui que é bem velhinho 1938 Mas funciona direitinho E olha só que charme que é Vamos lá dar uma volta por Colônia No carro antigo Tudo bem? Há uma espécie de cumplicidade entre moradores e a cidade Eles ajudam a dar alegria, estilo e cor E ela retribui o gesto em dias sanográficos Minha primeira vez num carro antigo Foi muito legal o carrinho, muito bacana Um jeito de viver também, né? E que vida, cercada de beleza por todos os lados e em todas as horas O fim de tarde da cidade, que fica de frente para a capital argentina, Buenos Aires E que divide com ela o Rio da Prata Tem um pôr do sol que parece sonho E nessa hora, ouvem-se os tambores Pequenos Repique O piano Entra em cena O candombo Uma fusão do ritmo africano Com o uruguai É assim que eles se divertem Durante o carnaval Só que quase todos os dias tem ensaio Colônia é assim Uma cidade que mesmo depois do candombo e na hora do silêncio Continua a tocar em nosso coração Aqui não há delicadeza A beleza da costa uruguaia é feita de mar agitado, água gelada, areia grossa e rochas enormes É a natureza na sua forma mais rústica Os uruguaios adoram contemplar esse mar E construíram em torno dele um estilo de vida onde parece nunca faltar tempo Olhar o mar enquanto se está o sol tomando mate é quase um ritual Contemplar, pensar, procurar, encontrar Em alguns pontos da praia acontece um fenômeno curioso e impressionante A gente mal consegue ver areia Aqui sobre ela há uma camada de cerca de um palmo de conchas Que foram jogadas pelo mar Um paraíso para quem gosta de guardar conchinhas Os 660 quilômetros de praias uruguaias abrigam pescadores, turistas, surfistas Gente que vive em casas bem simples ou cheias de estilo Pelo menos em grande parte desse litoral a vida é assim meio hippie chique Mas há um lugar onde as ruas estão cheias de carrões O mar cheio de ates e os terrenos cheios de mansões Um lugar chamado Punta de Leste Neste bairro as casas foram construídas em meio a imensos jardins E diferentemente ao que estamos acostumados aqui As casas não tem números, mas nomes Já pensou dizer moro na rua tal? Casa Felicita Um charme, né? Branca de neve, caramelo Vale qualquer nome em qualquer idioma Parece um conto de fadas Ainda mais que muros e grades Quase não fazem parte desse cenário Punta de Leste ganhou fama internacional E atrai principalmente brasileiros, paraguaios e argentinos Que vêm viver o esplendor do Atlântico É assim que a cidade é chamada no Uruguai E é fácil exercitar os sentidos e significados de esplendor Aparato, brilho, pompa, luxo Só precisa, é claro, de muito dinheiro Essas águas sempre despertaram atração Muitas vezes, atrações fatais No século passado, dezenas de embarcações desapareceram Quando se aventuraram sobre perigosas rochas submarinas Nessa ponta que se alonga a mar adentro Em noites de tormenta, quatro barcos afundaram em menos de 60 dias Dois eram brasileiros É por isso que há tantos faróis espalhados pelas praias Nosso destino agora é um lugar onde as pessoas vivem Só com o que é absolutamente necessário Não tem energia elétrica, não tem água encanada E para chegar até as casas é quase que uma maratona Só embarcando em caminhões como esses Eles demoram cerca de 25 a 30 minutos Para chegar a Cabo Polônico É uma aventura Em alguns momentos, arriscada É um sobe e desce Sacode para um lado e para o outro Enquanto passamos por dunas, mato e até mesmo pela beira da praia A viagem faz parte da diversão das pessoas que vêm de muitos lugares E logo temos à nossa frente a visão de Cabo Polônico O mar, a praia, as casinhas Ótima viagem A gente veio se divertindo, né? E a visão que a gente tem quando chega aqui É surpreendente Parecem casinhas de brinquedo Mas vamos ver mais como é esse lugar Como é viver nesse lugar O que mais chama a atenção são mesmo as casinhas Pequenas, coloridas Feitas num estilo que só tem aqui A gente que está acostumado com o conforto Com as facilidades do dia a dia Energia elétrica Banho quente Água para lavar roupa Ar condicionado É meio estranho chegar numa casinha como essa aqui Que a gente está chegando Toda bonitinha, olha só E ver que aqui só tem o suficiente para viver Aqui nessa casa mora a Laura Ela veio de Montevidéu para viver aqui em Cabo Polônico Vou tocar o sininho Olá, Laura Que tal? Eu sou Rosane Tudo bem? Sim Há 13 anos, Laura trocou o conforto de Montevidéu Para viver contra a maré e contra o vento em Cabo Polônico Mora nessa casa linda, cor de rosa E cuida dos livros da biblioteca da comunidade A casa é pequena, mas confortável Tem lareiras e banho Um pouquinho, mas muito gostosa Tudo na casa é feito em pequenas medidas Esta é a minha cozinha Linda Obrigada Você veio para um lugar onde é difícil chegar Onde é difícil sair Onde a vida não é muito fácil Por que isso te faz feliz? Porque sinto que é mais natural Me sinto mais em contato com minha própria essência Se estás bem, não acontece nada quando venta Quando atormenta, quando chove Mas se estás mal, até um dia como hoje pode ser um dia horrível O bom é que esses lugares te obrigam a te encontrar contigo mesmo e a estar bem Muita gente curiosa com esse estilo de vida passa por aqui Mas moradores mesmo só tem 99 Aliás, o lugarejo tem mais lobos marinhos que gente As ilhas abrigam milhares deles Quando o sol se põe Um único ponto de energia que chega a Cabo Polônio se acende É ele O farol centenário Que ilumina o mar E a praia Esse lugar tão simples Tão distante Mas tão espetacular O gado nos imensos campos de um horizonte longínquo Forma uma das paisagens que mais identificam o Uruguai Na verdade o país mais parece uma grande fazenda O pasto rico em determinadas épocas do ano fica assim Cheio de florzinhas minúsculas A pecuária é vocação histórica nas tradicionais e imponentes instâncias Nela são criadas ovelhas, cavalos e especialmente gado São 11 milhões de cabeças Talvez em nenhum outro lugar do mundo tenha tantos animais por habitante São quatro por pessoa A carne tem fama internacional e conquistou o mercado em mais de 100 países por causa da qualidade O Uruguai é um produtor de carne tradicional Cada um de nós consome 60 quilos de carne por ano E ela sempre está presente quando queremos agradar alguém Quando estamos entre amigos tem um pedaço de carne na churrasqueira e na mesa Se não te oferecerem um assado, desconfie E foi com o assado a forma mais gentil que os uruguaios consideram para agradar um visitante que fomos recebidos por Alícia Aos 69 anos ela é uma típica estancieira uruguai Mora nessa casa de telhas francesas A construção de 1910 foi erguida pelos espanhóis num tempo de disputas por território com os portugueses As paredes feitas de pedras guardam no centro um jardim, o parreiral e o poço Bem protegido para garantir o abastecimento de água em períodos de guerra Na cozinha um fogão inglês, uma relíquia resgatada do fundo do mar do Uruguai Lugar de muitos naufrágios A casa, que guarda tantas histórias, tem uma vista encantadora Na frente dela, no meio do Pampa, olha só Uma laguna enorme É a Laguna Castígios, uma das maiores aqui da região Mas isso não é tudo, tem que ver lá atrás, no quintal da casa Uma floresta inteira de umbus Contrariando a natureza solitária, aqui os umbus nasceram e cresceram agrupados Este é o único lugar do mundo onde existem milhares de umbus numa mesma região Os troncos chegam a 10 metros de altura e são bastante largos, como a gente pode ver por este aqui Os botânicos calculam que esses umbus tenham entre 300 e 500 anos A Lícia, que cuida da estância e da proteção dessas plantas Explica que a madeira do umbu, por ser muito macia, não pode ser utilizada São muito frágeis, se quebram facilmente Enquanto caminhamos, a Lícia mostra que muitas árvores servem de abrigo e tocas para animais silvestres E pelo tamanho dessa estranha floresta, existem muitos esconderijos Quantos quilômetros de umbu tem? Bom, os botânicos calculam ao redor de 20 quilômetros onde aparecem umbus Nas instâncias, a vida é tão tranquila, tão quieta, que a gente tem vontade de ficar Mas como não dá para fazer parte desse dia a dia, pelo menos dá para experimentar que gostinho tem Aliás, um gostinho que Sanguinete, 65 anos, nunca esqueceu Foi só se aposentar da carreira militar que logo voltou para essa vida Ele ajuda a Lícia a cuidar da estância Acompanhei Sanguinete e sua cachorra, a negra, numa cavalgada para recolher os cavalos da propriedade Vendo e ouvindo tudo isso, a gente se dá conta que, no final desse jeito rústico de ser e viver Existe o mesmo sentimento que todos nós, de forma mais ou menos delicada, buscamos em nossas vidas Sim, muito feliz E o importante é saber que aqui você pode ter uma vida diferente Foi o que aconteceu comigo Ganhem! Ganha! Amém! Amém! A CIDADE NO BRASIL